Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar a história da fã Bim Bim, uma atriz chinesa que por causa de um escândalo que veio do nada, ela sumiu do mar. Bom, imagine você, qual que é a maior atriz que a gente tem nessa casa entre os 40 e 50 anos? A Karina Dickmann, a Giovanna Antonelli, a Débora Seco, tá, uma delas. E, sei lá, em um belo dia, depois de 20 anos de carreira da gente acompanhando, por causa de uma briga que o Faustão começa com uma delas no Twitter, isso vira um castelo de cartas que desmorona para sempre a carreira delas e hoje elas não trabalham mais há anos e... É isso, o público comprou o barulho do Faustão e hoje elas foram canceladas. Você consegue imaginar esse cenário? Eu sei que não. Nada cancela as pessoas porque é só elas irem pra fazenda que a carreira delas ia voltar. O que a gente manda criminoso pra fazenda e eles ganham? Então é muito difícil você cancelar de verdade alguém no Brasil, mas na China, como a gente já contou pra vocês, nesse nosso novo rebranding aí de fofoquinhas leves e tênis, quando um escândalo de verdade vem à tona, a ponto das pessoas terem que se desculpar, ainda mais se forem coisas criminais, elas são deletadas, tá bom, gente? Deletadas, ou seja, é um modo desoperante chinês, né? Aquela coisa que começa uma fofoca, toma tração, a galera descobre que é verdade, aí a internet te cancela, aí depois vem a polícia pra investigar o seu caso e depois você é deletado. Tipo assim, você perde vários contratos e você some das redes sociais por um tempo, às vezes se for casos mais sérios como o do Chris Wu, a gente pode deixar o link aqui pra vocês, você é deletado mesmo, você não é encontrado mais na internet chinesa. Quase aconteceu isso com a Famini, mas como ela não é uma criminosa, ela tá tentando um comeback e a gente vai contar a história dela pra vocês. Mesmo que você não a conheça, é uma história, ó, cheia de altos e baixos. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo, chega aí mais pessoas. E vai seguir a gente também nas redes sociais, a gente faz muitos vídeos sobre drama, principalmente se você gosta de drama coreano, vai lá no Natiza TV, segue nossos pessoais também, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. Mas quem que é a nossa protagonista dessa história, gente? É a Fan Bin Bin, ela é uma atriz, cantora e produtora chinesa de 42 anos, considerada uma das celebridades mais influentes da China. Ela ganhou destaque por sua atuação a partir de 98 em séries de TV e consolidou sua carreira com papéis em filmes como celular em 2003. A Fan Bin Bin, gente, ela nasceu de uma família de militares, então ela é uma família que, querendo ou não, já tinha dinheiro, ela veio de uma família privilegiada. Então, desde muito criança, ela já tinha esse desejo de eu quero estar no palco, eu quero atuar, eu quero ser uma pessoa que vai viver das artes. E ela tinha essa possibilidade, os pais apoiavam muito isso, até para a família ter dinheiro e poderem bancar essas coisas pra ela, aulas de atuação e coisas do tipo. Ela fazia também aulas de dança, aulas de canto, tanto que é muito difícil uma celebridade na Ásia não ser meio que tipo assim, ameaça tripla, né? É all-round, saber dançar, saber cantar, saber atuar, saber fazer meio que tudo. É, porque eu acho que meio que a escola de toda pessoa que é mais artística na Ásia começa ali enfronhada em diversas gamas da arte. E a Fan Bin Bin é de uma família de artistas, porque ela também tem um irmão, o Fan Chan Chan, que é uma das maiores celebridades da Ásia atualmente. Ele é um rapazinho de 24 anos e ele é muito famoso. Ele é muito importante para a história da Fan Bin Bin também, tá? Ele é super conhecido aí porque ele ganhou o Produce. Como a gente falou, a gente sempre fala, né, nesses vídeos do canal, que todo reality show que a gente conhece coreano tem uma versão idêntica chinesa. E aí ele também foi um dos vencedores aí de uma das temporadas de Produce, que tinha até o Jackson do God 7 como um dos jurados. Ele é conhecido da Rosé do Blackpink. Fica aí que essa é a história da família dela, que a gente vai voltar para o irmão dela já já, que também faz parte aí de uma das maiores tretas da carreira da Fan Bin Bin. Mas a vida dela mudaria, gente, para sempre. Em 1998, o ano que Isadora nasceu, quando a Fan Bin Bin tinha apenas 16 anos e ela foi escalada para uma série de TV que mudaria para sempre a vida dela. Apesar dela não saber porque ela só ganhava 200 dólares por episódio. É uma série que fez tanto sucesso que está disponível, inclusive, no Viki, atualmente, porque é uma das séries mais amadas de dramas asiáticos, chamada Minha Bela Princesa. Foi um drama tão amado, gente, que não ficou só na China. Foi para a China, foi para a Coreia, foi para o Japão. A Ásia inteira meio que amou essa história. Foi exportada para o mundo, na real. Foi exportada para o mundo, exatamente. E a Fan Bin Bin, gente, não era a personagem principal não, tá, gente? Ela era bem coadjuvante da Coadjuvante. Acho que ela era, tipo, meio que uma empregada ali na trama. Ela era meio que uma das empregadas dos nobres, né? Das princesas. Exatamente. Só que a galera já ficou muito encantada por ela logo de cara porque ela tinha o rosto perfeito de acordo com eles. A gente sabe que na Ásia eles têm muito isso, né? Estrutura perfeita do rosto. Heavyline, é olho não sei o quê, é pálpebra, é a pele. Ela tinha tudo. Ela era muito linda, muito perfeita até quando ela era adolescente. Então, logo que ela saiu ali, ela já conseguiu, tipo, assinar um contrato a longo prazo para poder continuar com as suas aspirações e continuar atuando. Mas foi a partir dessa série que ela, obviamente, começou a ficar famosa que também houve o primeiro escândalo da carreira dela. E o interessante é que, assim, a Fan Bin Bin era, inegavelmente, ela ainda é, inegavelmente, uma das maiores celebridades da China. Todo mundo conhece. Não tem ninguém que você vai chegar lá na China e perguntar quem que é a Fan Bin Bin. Vai falar, não sei. Todo mundo sabe. Só que eu sinto que a Fan Bin Bin já era aquele tipo de pessoa que sempre teve, tipo, meio que um alvo nas costas. Eu sinto que ela é meio que uma Carolina Dickman. Que a galera acha meio arrogante, acha meio que fica querendo caçar pelo em ovo para tentar cancelar, mas não consegue porque o trabalho fala mais alto. A pessoa tem uma carreira muito longeva na TV, nos filmes, não sei o quê. E não tem como você cancelar e dizer que não é uma das maiores atrizes do mundo. Porque quem vai esquecer o laço de família, a cena da carequeira, não sei o quê. Exato. Só que a gente tem essa antipatia. Eu sinto que com a Fan Bin Bin era a mesma coisa. A galera tinha que engolir porque ela, de fato, era uma das maiores atrizes da China, mas a galera já queria cancelar desde sempre. E esse primeiro escândalo prova isso. Tem uma prática muito comum na China que é, tipo assim, pessoas que trabalham com investimento, juntamente com empresas de entretenimento, pegam atores e atrizes que têm um futuro promissor e investem neles. Uma pessoa chamada J. Jianyu, o nome dele, não é gosto assim, só que a gente vai chamar de J porque é mais fácil pra gente entender aqui, era um investidor. Gostou muito do trabalho da Fan Bin Bin e falou, eu gosto muito do seu trabalho, vem aqui pra minha aba, eu vou te apadrinhar, vamos fazer você acontecer. E ele investiu na carreira dela. E realmente, essa parceria deu pontapé inicial pra carreira dela começar a deslanchar muito. Só que ao mesmo tempo foi meio que uma faca de dois gumes, porque em um lugar realmente foi muito bom pra ela, mas em outro trouxe um grande escândalo pra carreira dela, porque foi tipo assim, a galera achava muito esquisito a relação dos dois. Eles eram muito próximos, eles falavam muito bem um do outro, e ela até chegou a ser perguntada sobre se eles teriam alguma relação romântica ou não. E ela falou, cara, então, eu tenho 18 anos, não quer dizer que eu não tenha sentimentos positivos com ele, mas eu tenho 18 anos, eu não tenho idade pra isso. Não sei o futuro, mas agora eu não tenho idade. E a galera ficou, como assim? Que resposta é essa? Tipo, por que você tá falando isso, gente? Você não tem idade, mas por isso que você não namora, mas se você tivesse, talvez você namoraria, você tá abrindo aí pra uma possibilidade no futuro reconhecer esses bons sentimentos? Você só não investe nesses bons sentimentos que você tem porque você é jovem demais? E o J conheceu ela com 16 anos, na época que ela respondeu, ela já era até de maior, mas ele já era um homem na casa dos seus 30, tá? Então, assim... Era uma coisa que deixou a China com um pezinho muito grande atrás. Então, isso também trouxe pra ela, nos anos formativos em que sua carreira estava começando a deslanchar, uma má fama de que talvez tudo que ela havia conseguido era por causa de relacionamentos com homens. Era por causa do teste do sofá. É uma história mais antiga que o tempo, né? A galera chama aqui, né? De teste do sofá. É, a história é mais antiga que o tempo. Tipo assim, descreditar o valor e o talento e o sucesso de uma mulher, colocando e acreditando isso a homens. Com a fama em mim não foi diferente, mas isso é uma coisa que, durante a vida inteira dela, ela foi perseguida por. Mas esse foi o primeiro grande escândalo da carreira dela. Só que assim, ainda assim, ela tava trabalhando, mesmo que a princípio ela tivesse assinado o contrato com uma empresa de entretenimento, tipo a SEM, o ID, a J.O.I.P. que a gente tem na Coreia, que fosse meio escravo, assim como todos os primeiros grandes contratos de pessoas que tão começando na indústria, né? Não tinha um contrato que se ela, tipo, quebrasse ela ia ter que pagar uma multa de 120 mil dólares. Era uma babada, mas viria 2003, seis anos depois do debut pras grandes massas de Fã Bim Bim, que ela faria um projeto que mudaria para sempre a carreira dela. Pro bem, durante 20 e tantos anos, e... Pro mal, depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Basicamente seria o início e o fim. O filme chama-se Cellphone. Celular, ele estreou em 2003, ele conta a história de um host, um apresentador, que é muito famoso na China e tal, só, tal. Só que por trás das câmeras, ele seria, tipo assim, um sociopata, que trai a mulher. Ele seria, tipo assim, ele não tem qualidades que a gente possa gostar no personagem. Ele é só, tipo, mal, ruim. E a Fã Bim Bim estava ali também participando desse filme, tendo um papel grandíssimo, papel de destaque no filme. Ela era a amante do host, ou seja, é como se fosse a história do Gugu, do Faustão, da pessoa que era amada no país inteiro. Só que por trás das câmeras, na verdade, ele era um grande vilão que traía sua esposa e era mal com o seu staff. Mas era um filme super aclamado, foi um filme que, tipo, ganhou muitos prêmios. Inclusive, em 2003, foi a maior bilheteria nacional na China. Transformando a Fã Bim Bim numa das maiores atrizes da China, gente. E naquele mesmo ano, ela ganharia, tipo assim, o que seria o equivalente ao Oscar chinês. Exato. O que mostraria ali o talento dela. Porque, assim, gente, a pessoa tá ganhando um Oscar, pô, a pessoa é talentosa, né? Não dá pra dizer isso. Não dá pra que a galera vai ter que parar com essa narrativa de que ela só chegou lá porque alguém pagou pra ela, porque ela teve um relacionamento com um homem e trouxe ela lá, sendo que ela tá ganhando um Oscar. Ela tem talento. É, ela tinha muito talento. E aí a galera, tipo assim, se apaixonou muito pelo trabalho dela. E a partir disso, tudo que a Fã Bim Bim gostava, virava ouro. Tudo que ela fazia, virava sucesso. Todo mundo queria a Fã Bim Bim nos seus projetos, porque a Fã Bim Bim era, tipo assim, o novo rosto da China. Ela fez papéis com várias pessoas, inclusive com o Jackie Chan. E todo mundo tem esse ditado na China, que é tipo assim, se você fez alguma coisa com o Jackie Chan, você aconteceu. Ela não fez um nem dois, ela fez diversos filmes com o Jackie Chan. Inclusive, teve um rumor de namorinho também com o Jackie Chan também. Ela tava ali numa premiação sentada do lado dele, tem uma foto que dá pra ver que ela tá segura na mão dele. Aí a galera ficou, meu Deus do céu! Mas é muito louco, porque a Fã Bim Bim é sempre ligada, tipo assim, o sucesso dela não pode ser explicado pelo talento e beleza dela que ela tem naturalmente. Tem que ser linkada a um homem. Tipo, o Jackie Chan é um dos maiores atores do mundo, é a maior personalidade da China. Ele contratou ela pra diversos filmes, porque ela é talentosa e bonita, eles têm um relacionamento que eles já trabalharam em vários projetos juntos, só que obviamente ela só conseguiu o que ela tava dando pra ele. Obviamente, gente! Qual que seria a outra explicação pra ela tá segurando a mão dele ali naquela mesa? E é muito louco, porque tipo assim, na conferência de imprensa, que a gente tá vendo, por exemplo, agora o Deadpool, o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman tão fazendo um tanto de coisa aqui no Brasil, acontece a mesma coisa em todo lugar do mundo pros filmes. A Fã Bim Bim e o diretor de celular também estavam fazendo uma conferência ao redor da Ásia pra promover o filme. E aí tem um momento assim, extremamente inapropriado, onde é aniversário desse diretor, em um dos momentos que eles estão ali promovendo o filme, e ela faz uma dedicatória, ele fala, parabéns diretor, tudo de bom na sua vida? E ele fala, vamos nos dar um abraço. E na hora que ela abraça ele, ele fala o seguinte... E aí a galera achou, tipo assim, porque ela riu, que ela tava assim, de acordo com a piada, que tava ok, que ela não... Sabe? Ela ficou tipo, coisa horrorosa de se dizer, né? Mas provavelmente ela riu, porque ela deve ter ficado desconfortável, e ela riu pra não causar... Amiga, me fala uma pessoa que, quando é assediada, a primeira resposta, principalmente há 20 anos atrás, é sei lá, lacrar. Pare, pare, meu corpo, minhas regras. Não. Eu acho que a gente não tem esse tipo de reação, pelo menos naquela época, onde as pessoas ainda eram mais silenciadas do que hoje, quando é uma coisa um pouco mais grave, uma aviltação, realmente uma violência física maior e tal. Agora, esse nível de assédio, que é tipo assim, é assédio, é muito errado, mas é velado, com a piada, a pessoa queria ela, não fez nada de, tipo, muito grave, a ponto de você, tipo assim, pô, deixar um desconforto no auditório inteiro. 99% das pessoas iriam rir, inclusive homens. Exatamente. Enfim. Não dá pra entender por que ela levou tanta crítica por conta disso, sendo que assim, todo mundo reagiu da mesma forma. ela tinha sempre que rebater essas acusações, de que ela sempre estava linkada com um homem, ela devia transar com a China inteira pra conseguir os papéis dela mesma, ela sendo a atriz mais famosa e bem paga da época, e que ela era uma plantada na indústria, tem isso, né, que a gente chama de industry plant, são pessoas que basicamente, não são nepple babies, porque nepple baby é aquela pessoa que, tipo assim, sei lá, Cleo Pires é nepple baby da Gloria Pires, mas as pessoas plantadas na indústria são, tipo, projetos de gravadoras ou de agências de entretenimento, que, tipo, parece orgânico, mas não é. É, o que a galera falava é que, tipo assim, pra ela conseguir o papel na minha bela princesa, por exemplo, foi a família dela que pagou pra ela entrar, porque a família dela tinha dinheiro, que aí depois, veio esse cara do investimento e ele pagava as coisas, o jota, né, o jota, então ela foi colocada ali na indústria por um investimento, entendeu? Foi isso que a galera tava falando bastante. Eles sempre falavam isso? Sempre. Só que assim, a carreira dela foi crescendo, ela foi fazendo diversos filmes, algo aconteceu também, gente, que a vida pessoal dela, a gente sempre fala isso. Sim. Pra você se tornar uma grande celebridade, sua vida pessoal tem que ser tão interessante quanto o trabalho que você tá entregando. A gente sempre falava, por exemplo, a galera falava, ai, a Tate McCray, ela tá chegando aí, ela teve um viral, ela é muito incrível, não sei o que, meninas, o que vocês acham que falta, não sei o que, ela namorou alguém famoso. Sabe a Tate McCray que fez aquele hit que explodiu no TikTok, Greedy? I want myself, love is a movie. Todo mundo vinha perguntar pra gente, porque nós temos dois canais que falam sobre música, né? Tipo assim, o que vocês acham que ela precisava fazer pra se tornar aí tão grande quanto uma Billie Eilish, uma Olivia Rodrigo e a gente? Ter uma vida pessoal muito interessante, porque se você for olhar, toda grande celebridade também tem uma vida pessoal interessante. Óbvio que você não precisa de uma vida pessoal interessante pra se tornar um grande ator ou uma grande cantora, porque isso é sobre talento e colocar consistentemente corpos de trabalho ao longo da sua carreira, que são bons. mas pra você se tornar uma celebridade, que, gente, parte também do estrelato é você fechar contratos publicitários, é você trabalhar com outras gramas e outras possibilidades que a vida no showbiz te apresenta. E pra isso, gente, você tem que ter uma vida pessoal interessante. Tipo a Taylor Swift. Ela é muito grande porque ela é uma ótima compositora, que ela é uma ótima cantora e tudo mais. Ninguém nega isso. Mas a vida pessoal dela é tão interessante quanto e por isso ela é a maior cantora da atualidade atualmente. Gente, a gente pode falar pra todas agora. A Sabrina Carpenter, a vida pessoal dela é interessante pra caramba. Olivia Rodrigo, véi. A Olivia Rodrigo, literalmente, a música Driver's License dela é sobre a Sabrina Carpenter. É sobre a Sabrina Carpenter, sobre o Joshua Bassett e teve todo aquele amado triângulo amoroso. Isso fez a música explodir e todo mundo ficar de olho na Olivia. A vida pessoal, ser interessante, é muito importante pra você ter esse status de celebridade. Gente, aquela coisa, a gente nunca imaginava que algo pudesse ser maior que a Angelina Jolie ou o Brad Pitt a não ser ver eles juntos. Entendeu? Ah, eles estão divorciados agora. Foda-se. Continua interessante. era interessante antes porque começou do jeito será que traiu a Jennifer? Não sei o que. Depois eles adotaram uma penca de filho. Depois o cara era abusivo. Vida pessoal ser interessante movimenta o mundo. Aí a gente entra aqui. A Fã Bim Bim estava começando a ficar muito famosa e pegando vários projetos. Mas pra ela se tornar Fã Bim Bim, que era uma pessoa que ao final aí da sua carreira quando houve o escândalo que a gente vai contar pra vocês estava tirando 30 milhões de dólares por publicidade por semestre, a vida pessoal dela tinha que começar a ficar interessante também, né? Exato. E aí que entra um outro nome de uma outra atriz que era bem maior do que ela naquela época que tinha o mesmo nome. A Li Bim Bim. Ela era muito grande e ela olhou e falou cara, essa Fã Bim Bim ela é talentosa, ela tem um nome parecido com o meu, muito interessante. Vou trazer pra minha agência, né? Vou trazer pra minha agência. Ela padrinhou ela, tipo assim, as Bim Bim juntas e não sei o que. E ela começou a trazer ela pros projetos, apresentar coisas e tal. E a Li Bim Bim fazia um filme que ficou muito popular na época que é tipo Detetive Real. Um negócio assim, um nome tipo esse. E ia ter uma sequência. E a galera falou cara, com certeza a Li Bim Bim vai estar porque ela é a atriz do filme. Ela era, tipo assim, a mulher principal. Mulher principal do filme. Porque, por exemplo, a gente pensa em Harry Potter. A gente teve o primeiro filme, ali o trio principal. A gente imaginaria que a Emma Watson voltaria pro segundo filme como Hermione. É o que todo mundo já tá imaginando. Isso não é uma coisa que a gente pensa quem vai fazer Hermione. Não, já tem uma personagem. Já tem uma atriz. Já foi escalada alguém pra fazer esse papel. Então, tipo assim, dentro ali da lore do Detetive Real, a Li Bim Bim era a atriz principal, né? Então, tipo, vão trazê-la de novo pro segundo filme. Só que aí começou as negociações pro segundo filme e a Li Bim Bim ficava assim, não me ligaram. Não estão me chamando. Não recebi nenhum e-mail. Ligava pra gente dar ou falaram alguma coisa? Não, não falaram nada. Eles devem estar, tipo, pensando aí o que eles oferecem. E ela nem ficou muito preocupada com isso. Ela ficou, tipo assim, ah, eu fui a personagem no primeiro filme, eu vou ser no segundo. Ainda não chegaram a mim ainda, mas devem estar em fases, né, de pré-preparação do filme. Ainda não aconteceu. Só que... Aí ela entra na sala do escritório da agência dela, que ela costumava ser a Top Dog, e ela trouxe a Fã Bim Bim, e ela chega e ela vê um pôster. Detetive Real, algo assim, com a cara de uma outra mulher. A Fã Bim Bim! Detetive Real 2 estrelando Fã Bim Bim. É que assim, se coloca no lugar dela cinco segundos, eu também ia ficar muito... Eu ia ficar muito puta. Principalmente porque, sei lá, a Fã Bim Bim, o time dela, ninguém avisou nada. Ninguém disse nada, tipo assim, olha, vamos conversar aqui, vamos sentar, eles não estão querendo, eles estão querendo a Fã Bim Bim, o que a gente faz aqui? Vamos chegar num lugar? Teve nada disso, ela não foi nem avisada quanto a isso. Ela chegou lá na sala e ela viu o pôster. Isso se tornou, na grande mídia, gente, uma guerra fria chamada A Batalha das Bim's. Todo mundo, durante a carreira delas inteira, rivalizava as duas. qual time você tá? Eu gosto da Fã Bim Bim. Eu gosto da Li Bim Bim. Ela é mais famosa há mais tempo. Ela chegou agora tapete, velha fracassada. Era isso. E assim, as duas tiveram batidas muito parecidas na carreira, porque tipo, a Fã Bim Bim, que é a nossa personagem principal, ela fez X-Men, o reboot com a Jennifer Lawrence e pessoas do tipo. A Li Bim Bim fez Resident Evil, sabe? Com a Mila Jojo, nos Estados Unidos elas tinham projetos, as duas já tinham atuado com o Jack Chan, as duas tinham mais ou menos o mesmo look, elas tinham o mesmo nome. Então assim, realmente, cara, a galera ficava, velho. Isso aí coloriu a vida pessoal da Fã Bim Bim, entendeu? E olha, sempre foi uma guerra fia, porque a Li Bim Bim ou a Fã Bim Bim jamais falaram absolutamente nada de mal uma com a outra no on. Nunca mandaram shade, nunca nada, sempre foram super cordiais e evitaram ao máximo, fingiam que essas rivalidades não existiam. Exatamente. E assim, mas isso coloriu a carreira das duas de uma forma que, tipo, ajudou a Li Bim Bim quando ela tava ali começando a entrar nos 40 anos e a oferta pra essas atrizes diminui e alavancou a Fã Bim Bim, ao nível de, tipo assim, maior estrela da China. Então, tipo, acho que as duas tiraram um bom proveito disso. Tá tudo bem, deu tudo certo no final pras duas. Deu tudo certo no final pras duas. Só que aí, de novo, né, outras polêmicas iriam acontecer na carreira da Fã Bim Bim porque, assim, ela sempre foi muito amada, mas, como a gente falou, sempre houve um alvo muito grande nas costas dela. Ou seja, eles estavam esperando a qualquer momento ela tropeçar ou qualquer coisa pra poder acabar com a carreira dela. E eles conseguiram. Vocês lembram do irmão dela, Fung Chuan Chuan, que a gente apresentou assim como a irmã e ele ganhou uma das edições de Produce, né, que revelou diversas pessoas na China e tudo mais. Igual a gente falou, ele conheceu o Jackson, é coleguinha da Rosé de Indústria. Ele é um menino muito famoso também. Só que ele e a Fã Bim Bim sempre foram lidos como, tipo assim, o duo fofo da China. Porque, desde que ela ficou famosa, ela já mostrava, tipo assim, o amor que ela tinha incondicional pelo seu irmãozinho. Até porque os dois têm uma diferença de 19 anos, o que é muito raro na China. Gente, é raro na China você ter mais de um filho por família. Não, é raro em qualquer lugar do mundo você ter um irmão com 19 anos de diferença. Imagina ter um irmão de 19 anos de diferença, ainda mais na China. Na China. Mas, enfim, ele sempre foi uma pessoa que as pessoas que eram fãs dela conheciam, porque desde bebezinho ele já aparecia pra ela nesses arquivos confidenciais igual tem no Faustão, ela falando Ai, irmã, te amo. Ele sempre foi, tipo, a criancinha, irmão da Fã Bim Bim. Era até uma triva interessante sobre ela, tipo, a Fã Bim Bim tem um irmãozinho pequeno que é 19 anos mais novo. E aí, quando ele virou adulto, agora, né, nos anos 2000, ele foi também perseguir sua própria carreira no Showbiz, por isso que ele entrou no Produce e se tornou aí um idol depois disso e tudo mais. Nicky Minaj. Nicky Minaj. Fã Bim Bim Bim. O que vem depois do debut dele com o grupo e ele se tornará é o que é a polêmica. Basicamente, as pessoas sempre acharam esquisito essa diferença de idade de 19 anos por ser uma coisa mais rara mesmo. A China, então, mais ainda. Então, eles tinham uma teoria muito da absurda que, na verdade, o Fã Tchã Tchã não era irmão da Fã Bim Bim. Que, na verdade, ele era filho dela. Porque, assim, na época que ele nasceu, a Fã Bim Bim tinha um namorado, ela estava em atos ali na época e ela tinha um namorado que era um produtor famoso lá da TV. Tem a teoria, tinha, né? A teoria de que ela tinha engravidado dele naquela época. Até pensado em abortar, mas, no final das contas, ela chegou ao fim com a gravidez, teve uma criança e os pais resolveram criar a criança como irmão dela pra não manchar a carreira dela porque a gente sabe como é que funciona, né? Se ela chegasse ali novinha com um filho, ia ser algo que ia manchar a mão. Eles estavam procurando pelinho ovo pra cancelar a menina. É tão louco que, tipo assim, a teoria da conspiração começou a surgir porque a galera foi revisitar a agenda de trabalhos da Fã Bim Bim na época que o irmão dela nasceu, tchan, tchan, e veio, ah, perfeita, ela ficou meio subida nove meses aí entre um projeto e outro, dava pra ela ter escondido uma gravidez e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Foi um escândalo tão gigantesco, gente, que eles tiveram que provar na corte processando pessoas, assim, veículos de mídia por difamação que eles eram irmãos com exames de DNA. Esse é o nível de perseguição que a Fã Bim Bim sofreu durante toda a vida dela. Mas, gente, nada, nada, nada superaria o que que aconteceu pra carreira dela realmente desmoronar. Antes da carreira dela desmoronar, ela tava aí de novo engatando projetos, ela era a maior face da China, vencendo aí o que seria possivelmente a maldição do início dos 40 anos de uma mulher, porque ela tava aí no meio dos seus 30 anos ainda trabalhando a plenos pulmões, tinha se tornado noiva. A história do porquê que ela revelou que ela tava noiva também é uma história muito engraçada. Você sabe o vídeo que a gente fez semana passada do casamento super extravagante da Angela Baby? O marido dela, o Huang Xiaomin, que é tido como um homem extremamente gorduroso e oleoso, ela era amiga dele, né, porque obviamente ele era um dos maiores atores da China também e ela começou a brincar, tipo, que a galera ficava perguntando foi, se eu tô namorado não, você não vai revelar pra gente quem que eu sou namorado não? Pô, você já tá melhorado de casar, você já tem mais de 30 anos, você revela pra gente. E ela falou assim, o dia que o Huang Xiaomin casar aquele gorduroso, eu revelo quem é o marido, eu revelo quem é o meu namorado, eu revelo quem é o meu noivo. E quem viu o vídeo sabe que ele casou com a Angela Baby, um grande casamento, inclusive de 31 milhões de dólares. De fato, ela cumpriu a promessa dela e ela revelou quem era o... Ela se viu obrigada, tipo, não, beleza, promessa é dívida, gente, combinado não sai caro, vou revelar. E aí ela revelou que ela ia casar com um cara, gente, eu não sei nem o nome, eu vou olhar aqui no script. Lichan, que é o nome do ex-noivo da Famimin. Ela tinha 36 anos, ele pediu ali o casamento, eles avisaram, ficaram aí dois anos noivos. A galera até achava que eles tinham casado, noivos, eles refutaram isso depois que o término foi anunciado. Então ela é legalmente solteira até hoje. E fizeram um babado na vida desse Lichan aí, porque, como a gente disse, ela teve vários escândalos de namoro, tipo assim, ao longo da história que queriam difamar ela. E a galera falou assim, nossa, esse aí, ela namorava com ele nessa época aí, esse aí é corno, esse aí é chifrudo, entendeu? É o que falava do Lichan, entendeu? Mas é que é isso, a Famimin era sempre assim, não tinha nada que ela não podia fazer que logo depois não vinha com uma controvérsia, mas ainda assim, ela estava vivendo um ótimo momento. 36 anos, noiva, feliz, amando, sabe? Contemplada por vários projetos. Até que ela recebeu uma ligação. A mesma ligação que ela receberia quase que 20 anos antes que mudaria a vida dela, só que dessa vez, pra pior. O diretor de celular, sabe celular? O diretor que assediou ela, o diretor que deu também pra ela o papel que mudaria a carreira dela, né? Que a galera viu ali, nossa, ela é uma ótima atriz, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante na época e tudo mais. Ligou pra ela e falou assim, cara, eu tô com um script maravilhoso pra celular 2. Topa entrar nessa jornada comigo? E aí começaria a pré-produção de celular 2, onde, tipo assim, eles já estavam ali fazendo uma conferência de imprensa, então eles postavam no Weibo, que é a rede social chinesa. Tipo, ah, hoje muito maravilhoso, conversando de projetos. Aí ele postava de novo, nossa, conferência de imprensa com essas pessoas, qual será que é o projeto que tá vindo por aí? Meio que, tipo assim, deixando a galera com gostinho, tipo, de quero mais uma possível sequência de celular. Só que o interessante é, a Isadora explicou pra vocês qual que era a premissa de celular, qual que é a história do filme, né? É a história de um host, de um apresentador, que apesar de ser muito querido, popular na China, na verdade não passava de um sociopata que traía a mulher e era um vilão. E pra gente entender o que aconteceu na polêmica aqui de celular 2, a gente tem que voltar pra 2003 pra poder entender o que aconteceu, polêmica que se deu, que seria revivida agora com a sequência do filme. Outra pessoa lá em 2003 receberia uma ligação pra participar da produção desse filme seria o apresentador Tree Young-One. Basicamente, gente, ele foi chamado pra fazer uma consultoria, pra mostrar como é que funcionava ali, apresentar, mostrar um pouco dos seus trejeitos, até porque ele era um cara, um apresentador que era muito conhecido pela forma dele apresentar, ele era único, ninguém apresentava como ele, ele tinha gírias, ele tinha trejeitos, ele tinha maneirismos de fala que eram muito característicos dele e ele emprestou muito disso pra poder criar-se o cenário do filme. Eles sempre chamam, assim, né, pessoas que entendem da área e tal, quando eles querem construir um filme focado em alguma coisa pra poder dar mais verdade pro público. Ele era tão popular na época, gente, o Young-One, que ele puxava 31 milhão de pessoas ao vivo para ver os seus programas por episódio. É um sexto do Brasil. É, só que aí no final das contas o nome dele não foi constado na produção do filme, tipo assim, não deram créditos pra ele, pra ele ter ajudado na produção. Só que aí, quando o filme saiu, lembra que a gente falou que ele tem trejeitos muito característicos dele? O cara, no filme, o apresentador do filme, o personagem do filme, tinha exatamente os mesmos trejeitos, tinha exatamente os mesmos maneirismos de fala. Era ele ali. Então todo mundo, enquanto estava assistindo, falava, cara, com certeza esse filme foi baseado nele. É o Young-One. É o Young-One. Ele é assim na vida real. Ele é o que, a gente acha que ele é isso tudo aí, mas na verdade ele é esse só sapato por trás. É que você sabe como é que o público é? Eles têm muita dificuldade de desassociar o projeto. Aí você pensa o seguinte, tipo assim, há 20 anos atrás eles produzem um filme que é igual a essas premissas aqui no Brasil, chamam o Faustão pra apresentar uma consultoria pra eles entenderem como é que é o mundo dos bastidores de um apresentador e tal. E ele pensa que ele, tipo, vai ser acreditado pro filme, tipo, como um consultor e tal. Não é. Aí ele pensa também que o filme vai ser um filme divertido porque eles não explicam a premissa direito. E não é. Chegando lá, não só é um filme onde o apresentador é um psicopata, mas o apresentador é ele. Ele fala, ô, ô, ha, hai! É o louco, meu! Tá pegando fogo, bicho! É isso que fizeram com o Choi Yang Wan. Isso que fizeram com esse apresentador. Quando ele ficou sabendo disso, a vida dele foi, tipo assim, muito alvejada na época. Todo mundo ficou, tipo, será que ele é assim na vida real? Ele lidou com comentários atravessados ao longo da carreira dele por causa disso. E, tipo assim, ele nutriu secretamente durante quase 20 anos um ódio por todo mundo que participou desse projeto. Quem que era a cara desse projeto? Quem que despontou com esse projeto? Quem que ganhou uma carreira com esse projeto? A Fã Bim Bim. Então ele nutriu um ódio sem precedentes pela Fã Bim Bim porque realmente a carreira dele depois disso foi dando uma azedada. Não é que ele perdeu a carreira dele, mas não era tão relevante assim mais depois desse filme. E ele foi ficando com ódio. Quando anunciaram o celular 2, ele falou, não. Vocês não vão voltar aqui quase 20 anos depois. Não. Depois de eu ter conseguido querendo não afastar um pouco esse escândalo da minha carreira, vocês vão trazer isso de novo? Não, vocês não vão fazer isso comigo. Não, vocês não vão fazer isso comigo. E aí, cara, foi o que aconteceu. Foi aí a queda da Fã Bim Bim. A Fã Bim Bim linda, plena, postando tipo coisas tipo os teasers de Cell Phone 2 na pré-produção. Enquanto o Trey Young-Lan ficava toda hora no Able assim, postando foto dela ou foto da galera do filme com mensagens meio crípticas assim, tipo assim. Quem tem que dar tem também que aprender a receber. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Umas coisas assim. E a galera, o que esse velho tá falando, groselha, mano? O que esse Faustão chinês tá querendo falar? Fica quieto. Aí ele, tipo assim, hoje é dia da caça, mano, do caçador. O que ele já estava fazendo por debaixo dos panos? Reunindo recibos. Reunindo provas pra acabar com a Fã Bim Bim. A Fã Bim Bim pleníssima vindo aqui do povo falando você tá vendo que o Faustão chinês tá te mandando uns cheios e ela, gente... Ah, tô nem aí não, gente. Ela, tipo, gente, não tô... Sério, olha, tadinho. Isso não vai me afetar, não. É, tipo, lá fingindo que não tava acontecendo nada. Até que ele, um dia, gente, posta um contrato da Fã Bim Bim de um dos projetos da Fã Bim Bim onde ela tinha ganhado um milhão de dólares no contrato. Ou seja, tipo, ela tinha sido paga, né, oferecido o valor de um milhão de dólares pra ela participar daquele filme. Até aí, tipo, um milhão de dólares e tal. Mas, por exemplo, se o teto do seu filme é 15 milhões de dólares e você tá pagando um milhão de dólares pro talento, faz sentido. É isso, o ator tá ganhando isso e tal. Só que existe uma coisa, uma prática que é muito comum no cinema que chama contratozinha. Que é, tipo, assim, tecnicamente tá lá no contrato legal, é o que é prescrito, na lei, é o que tem imposto, tudo mais, que o talento ganhou um milhão de dólares porque tá de acordo com o teto de gastos do filme. Só que aí entra a parte yang do contrato que é, tipo, assim, por fora do contrato, que aí já é uma coisa também acordada entre as partes, é que a pessoa vai tirar o resto do salário dela. Os estúdios fazem muito isso pra evasão fiscal. Então eu ligo pra Isadora, ela é uma atriz, fala, então, tô aqui, ó, seu salário mesmo no filme vai ser oito milhões, mas a gente vai colocar só dois no contrato e os outros seis a gente coloca aqui em outras coisas porque eles conseguem com investidores. O dinheiro sai de outras fontes, mas foda-se, a Isadora vai ganhar oito milhões porque foi o que foi acordado. Ao descobrir que a Famimi já tinha feito esses contratos em yangs em vários projetos da sua carreira e exposta pelo Faustão Chinês, percebe-se que ela desde o início da sua carreira praticava evasão fiscal. Ela não havia pago desses por fora impostos. E era muito dinheiro, galera, era muito dinheiro. Ela foi multada, ela pagou, ela foi multada em 127 milhões de dólares. Milhões de dólares? Realmente, ela tinha um dinheiro, realmente, ela acabou pagando no final das contas, mas evasão fiscal é uma coisa que não é muito legal de se fazer, entendeu? E a gente sabe como é que funciona na China, qualquer mísero escândalo numa fanfic pode quase acabar com a sua carreira. Gente, a gente tá falando de um país, tipo, socialista, tem toda assim uma mentalidade sobre o dinheiro, mesmo sendo um socialismo meio capitalista, eles têm toda uma mentalidade que tipo, velho, dinheiro é uma coisa séria e ela tava enriquecendo de forma ilegal, então isso não é certo. A carreira dela acabou. A carreira dela acabou. Ela foi assim, deletada. É, assim, ela foi, tipo assim, sofreu com isso, teve que pagar, não sei o que, e aí ela nunca mais conseguiu trabalhar. Agora, ela tem voltado. Ela apareceu no Oscar muito tempo atrás, tem feito uns trabalhos publicitários aí com marcas ocidentais, tipo a Guerlain, que é uma marca de cosméticos que eu amo, que é chique, mas que eu tenho alguns produtos e é maravilhoso. Então, essas coisas, ela tá ganhando dinheiro de novo, a galera, tipo assim, meio que já perdoou, mas ela, realmente, pra grande mídia chinesa, ela nunca mais conseguiu voltar. Não, realmente, mas aí ela tá fazendo pictoriais, capas de revistas, de revistas internacionais, então assim, ela tá voltando, ela tá colocando o pezinho dela de volta ali, talvez tentando marketear ela mais pro mercado ocidental do que o oriental em si. Mas assim, cara, como que a vingança do Faustão chinês, comida fria, destruiu a maior família de que, mano, como em mim aqui no Brasil, eu entrava na fazenda, ganhava e voltava pra antiga glória. Ah, mas com certeza, cadê a fazenda, China? Às vezes, às vezes, às vezes era isso que precisava pra gente descancelar pessoas que cometeram crimes leves e tênis. Leves, leves, gente, deixa os careers apodrecendo, a gente quer os levezinhos. O que é uma miseria e vazão fiscal, gente? Porque ela pagou, ela já pagou. Ela já pagou, ela devolveu pro Estado que ela tava devendo. Ai, sabe? O que vocês acham, gente? Olha, eu achei essa história suculenta. Essa história é bafo, gente? É uma foquinha da boa. É porque a vida dela é cheia de coisas legais. Exato, e a galera o tempo todo mirando nas costas dela até que em um momento a galera conseguiu. Então é isso, gente, vai seguir a gente nas redes sociais com tudo sempre. Um beijo, tchau!